Do outro lado o time da RB Brasil foi o terceiro colocado do grupo D. Tem 13 pontos, ganhou 2, empatou 7, perdeu 2. É o time que mais empatou no campeonato paulista. O RB Brasil também não tem um bom ataque. Fez 9 gols, mas tomou 8. Uma defesa melhor do que a do time do São Paulo. Você tá vendo aí o Jean, que assumiu a titularidade depois da lesão do Cid. O objetivo é gerar pra ele uma oportunidade, inclusive de buscar o espaço dele no clube novamente. Obrigado ao Catalá conversando com a gente aqui, Guidi. Valeu Felipe, começa o jogo aqui no Morumbi, Júlio Tavares, de novo Edmilson. Tenta escapar do Pedro, tenta enfiada de bola aqui pro Claudinho. Claudinho, bom passeio, a Préder Luiz tirou a arboleda. René, tá pedindo lá pela direita o Bruno, ele prefere o Petros. Do Petros pro Diego, tem espaço, Diego Souza limpou primeiro, Diego bateu pro gol em cima do Anderson Marques. Mando de frente agora essa jogada. Desce o time de Campinas, bola aberta na esquerda pra Tomás. Ele contra o Bruno, Tomás entrou na área, fez o passe. Chega bem, tira de cruzamento do Claudinho. Boa bola, Edmilson bota pro gol. Gol! Do RB Brasil! Edmilson nove a camisa nele, num erro na saída de bola do time do São Paulo. Aderlan já não se entenderam de novo. O Edmilson que é aquele mesmo, né? Vai lá Guidi. Edmilson nove a camisa nele, num erro na saída de bola do time do São Paulo. É aquele mesmo. Você tá vendo aí o Jardim, tá preocupado. Autorizado o time de Campinas. Vem Claudinho, vem de pé direito no primeiro pau. A bolera, por bastante espaço, vem carregando o lateral do São Paulo. Faz o cruzamento pra dentro da área, pro Kaique no segundo pau. Pro meio, Diego Souza! Chega pra cortar no meio do caminho. Nenê, passou, Diego pediu, recebeu. Diego Souza, tem o treles no meio. Vem cruzamento pro Nenê de primeira. Júlio César faz a defesa. Sai jogando pra RB Brasil, Neninho. Boa trama dos experientes, Nenê e Diego Souza. Vem pro contra-ataque RB Brasil. Vinha. Perdeu a bola o Eder Luiz, ela perdeu da Kaique. Levantou a cabeça, tenta o cruzamento. Lá pro outro lado, pra Diego Souza. Pro treles, no meio da área. Vem o desvio. É escanteio de novo pra cobrar o time do São Paulo. Anderson Marques, antes que a bola chegasse no treles, colocou pra fora. De novo pra voca. Entreveram ali entre a arboleda e o André Castro. Autorizado o Nenê. Faz o cruzamento pra dentro da área. Subiu o treles, não conseguiu cabecear direito o Júnior Tavares. Tem Claudinho na marcação, o Júnior vem carregando, faz o passe no treles. Outra vez Júnior Tavares, tentou fazer o passe. Ficou curtinha, curtinha essa bola pro Diego Souza. Vem de novo o São Paulo, Diego Souza, põe a bola pro Nenê. Vem o cruzamento, pra área. Gol! Do São Paulo! Gol contra de Nininho no Morumbi. Depois da jogada pelo lado direito, Diego Souza, dele pro Nenê. Pra manter esse padrão. Diego, pro Kaique, a condição é boa, Kaique, a condição é boa, Kaique. Ele bateu pra fora. Nenê, conseguiu a tabela, Nenê faz o passe, boa bola pro treles, pra fora. Incrível a chance que perde o São Paulo. Outra vez pra você, de pé em pé, olha o passe do Nenê pro Diego. E o Nenê meteu essa bola aí pro treles, o treles acabou desperdiçando a jogada. Agora o Ricardo Gonzalez. Diego Souza, saiu a tabela de novo, vem o Diego. Abre bem essa bola aqui pra Kaique, tá pedindo treles. Kaique, levantamento pro treles, de cabeça antes dele, Thiago Alves. Preno Lopes. Conseguiu dominar, legal, Tomás, tirando do Bruno. Vem o time da RB Brasil, se manda pelo meio de Nilson. Tomás, boa finta, fez o passe, a bola foi ruim pro Eder Luiz. Ninguém entendeu nada. Acabou perdendo agora o André Castro. O Petros roubou legal essa bola, viu o São Paulo. Nenê, Nenê, bateu pro gol, pra fora. Ali pro Eder Luiz, mas com muita categoria. Ele saiu, vem pro contra-ataque o time da RB Brasil. Eder Luiz, Tomás, recebeu, invadiu a área, bateu pro gol e bateu pra fora. Sóciotorcedor.com.br Tem gol no Campeonato Paulista. Hum, olha a besteira que fez agora. Depois do escanteio, eu confirmo. É, porque o Edmilson é cara bom de cabeça, né? Vai segurar o Catalá. Vem o levantamento pra área, buscando o Anderson Marques. Bola pra fora. Atrás pro Kaique, do Kaique, pro Nenê. Nenê, bom passe pro Bruno, Bruno. Pusamento no meio do caminho. Tirou o André Castro. Vem pro contra-ataque agora, o time do São Paulo. Vem Marcos Guilherme. Fez o passe no meio. Pula a bola, batida pro gol. Júlio César fica com ela. Estelando ali. O Kaique vem. Tomás. Tomás balançou, bateu pro gol. Desviou o Marpolha aí do escanteio. Mais uma vez, Gustavo escarpa pro Palmeiras. Palmeiras 2 e 2 no 0. Éder Luiz, bateu pro gol. Já tem em cima do Júlio. Guilherme. Valdívia. Bruno. Levantou a cabeça, vem o cruzamento do Bruno no segundo palmeiras. Um cruzamento errado do Bruno, incrível. Um ponto brasileiro. Vai pra bola, Júnior Tavares. Faz o levantamento pra dentro da área. Pro Aboleda. Gol do São Paulo. Arboleda 5 a camisa dele. O Júnior Tavares deu na cabeça do Arboleda. Se o Bruno não tava acertando, o Júnior Tavares acertou. Colocou pro Arboleda. Júnior Tavares com essa assistência pro Arboleda. Vem Valdívia. Boa bola, bom giro. Valdívia tem o Diego mais atrás. Júnior pra fora. Júnior Tavares. Valdívia traz pro meio. Tenta limpar a jogada. Valdívia. Boa bola. Aconteceu no Marcos Pileiro. É boa de bate pro gol. Gol do São Paulo. Marcos Guilherme. 23 a camisa dele. Mas pode dar meio gol pro Valdívia. A galera pediu. E o Valdívia atendeu. Trouxe pro meio. Subiu o Júnior Tavares. Vizieiro. De cabeça conseguiu achar o passe ali pro Diego. Nenê. Com espaço. Nenê. Ele bateu pro gol. E bateu pra fora. Vizieiro. Tomou na boa pro time do São Paulo. Vem contra-ataque de novo do Tricolor. Vizieiro. Se mandou pro meio. Diego Souza. O passe do Vizieiro foi muito forte. Vizieiro foi muito forte.